Rua F5 Já estamos pedindo aqui a calçada Já faz 5 anos A prefeitura fala que vem, olha E não faz nada 5 anos E até agora, nada O mesmo acontece aqui na rua Vitor Toma Mastrorosa Quando teve a obra da praça Anunciamos Pra fazer a calçada aqui Aproveitar a obra da calçada A obra da praça pra fazer a calçada O anterior subprefeito Não que saiu o anterior da gestão passada Não fez a calçada E a praça ficou pronta Vamos também questionar isso